E aí galera, beleza? Tá sentindo essa brisa? Ih Joe, deixa eu falar, seja bem-vindo a mais um vídeo de The Last Fuzz galera Tocar violão Quando terminarmos com isso, vou ensinar você a tocar violão É, acho que você gostaria O Joel tá falando com aqueles bêbados Tocar violão Acho que ela nem sabe o que é violão Pelo menos eles trocaram de roupa de novo galera A Ellie também, ela tá com roupa de menino agora O... Num chart, os caras não trocavam não Ia do começo até o fim com a mesma roupa Aqui pelo menos eles trocam Oi, posso entrar na sua casa? Só uma testemunha de Jeová, mentira Legal hein Nossa Nossa, os corpos estão todos aqui ainda Eu sonhei que tava voando outro dia É Ah é? É Quem que você era? O Superman? Ah, esquece É um sonho Eu sei que a gente vai pra baixo galera Mas tô vendo se tem algum item aqui Pô, nenhum itemzinho cara Nenhum pijentinho Eu pulei Eu pulei A Ellie não pulou Olha só isso Outra cidade Outra zona de quarentena abandonada Stunning Sport Cooperation Cooperation Olha, uma ponte de carro Lá está o hospital que o Vagalume falou Vem garota Bem, tamo perto então galera Não é o hospital acho que onde os Vagalumes Estão reunidos Podemos cortar caminho por aqui né Vocês perceberam que o Jojo está mais falativo depois que a Ellie quase morreu? Será que ela quer conversar? Tá tudo bem? Sim Tudo bem Você está bastante quieta hoje Ah, desculpe Não é... Tudo bem Acho que a gente já consegue dar upgrade aqui Não, 90 Acho que é por aqui que a gente vai né Ellie Acho que é por aqui que a gente vai né Ellie Acho que é por aqui que a gente vai né Ellie Essa escada pode ser útil Vamos lá. Vamos lá. Certo. Não. Ainda bem que ela tá preocupada pra caramba com a gente, né? Vamos, Joe. Sobe logo. O que foi? O que foi? O Papai Noel? Ele tem um presente pra mim? Ah, é uma girafa, galera. É uma girafona. Cadê o Professor Girafales? Vamos! Rápido! Porra! Ele ficou alegre agora, hein, galera? Também, né? Acho que pra quem nunca viu nenhum gato, ver uma girafa é uma coisa incrível. Tá vendo isso? Bonito, né? Não assiste ela. Não vou, não vou. O que você tá fazendo? Tudo bem. Vem cá, vem cá. Vem, rapaz. Rápido, anda. Anda! Ah, que legal. Ah, pra onde ela foi? Ah, é aqui. Vamos, vamos. Devagar, menina. Nossa, olha o tanto, galera. Peraí, ele não vai descuidar desse não. O menino já tá lá em cima, galera. Ficou alegre mesmo. Peraí, garota. Peraí, garota. Peraí, garota. Peraí, garota. Como que elas sobreviveram, né? E aí, era como você esperava? Tem seus defeitos, mas não pode negar que a vista é boa. Acho que é o primeiro cenário bonito, no sentido alegre que a gente vê. Bem legal. Não temos que fazer isso. Sabe disso, né? Qual é a outra opção? Voltar pro Tony e... E esquecer toda essa droga. Depois de tudo o que passamos... De tudo o que eu fiz... Não pode sem vão. Olha, eu sei que você tem boas intenções, mas não tem meio termo aqui. Quando terminarmos, vamos pra onde você quiser. Tá? Bom, eu não vou sair sem você. Então vamos acabar com isso. Agora parece que a gente já tem uma relação de pai e filho, galera. Isso é legal. Mais um que morreu na hora do barro. Ali, acho que encontrei outro desses jibis que você tá lendo. Legal. Olha, eu nem sabia que tinha negócio pra ler atrás deles. Olha, eu nem sabia que a gente já tem uma relação de pai e filho, mas não tem uma relação de pai e filho, mas não tem uma relação de pai e filho, mas não tem uma relação de pai e filho, mas não tem uma relação de pai e filho, mas não tem uma relação de pai e filho, mas não tem uma relação de pai e filho, mas não tem uma relação de pai e filho, mas 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 tem uma relação de pai e filho Olha um tanque. Tem um cachorro aqui velho, é isso mesmo? Bom, eu tava vindo um cachorro. Eu tenho algo pra você. O que você tem pra gente? Rouba direto, cara. Ah, a foto, ela pegou. Pegou a foto da Ellie com a camisa da Argentina. Valeu Ellie, agora vamos. Esse aqui tá na fila, galera. Já já ele desembarca. Estamos entrando no túnel. Como assim? É, mas e se eles não forem confiáveis, né? Esse tá mais travado que motorista esperando pra descarregar no porco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Temos um blotter aqui, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A droga de rosto. Sobe. Porra, Eli, por que você não subiu também? A droga de rosto. Segura que eu vou pegar o guardão. A droga de rosto. Que merda! Fica quieta. Beleza, acho que a gente pode ir agora. Vem, Eli, por enquanto tá beleza. Tchau. O que é isso? O que é isso? Vamos, garoto! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Isso tem muito aqui, galera! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Ah, meu Deus! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Vamos, garoto! Não, 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 não! Caramba! Caramba, fiz cagada! Vamos, garoto! 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 O que é isso? Um Borelli, vamos sair fora desse metrô logo. Opa! Acha que pode empurrar essa caixa pra baixo? Acha que pode empurrar essa caixa pra baixo? Toma cuidado, a água parece profunda. Tá aí algo que podemos fazer no final. O quê? Você pode me ensinar a nadar? Beleza. Não vamos alcançar isso. Ah, esse cara tá ali. Estou do outro lado. Vamos jogar a escada pra ela ali galera. Vem L. Vamos dar o fora daqui. Fique na beirada, é mais raso aí. É um gibi dela. Tá gelada. Ela entrou na água. Bom, a saída é por aqui ó. Ok. Ok. Me dá o pé. Ok. Vamos. Abra essa porta. Vamos. Cuidado! Ellen! Tudo bem? Estou. Ele me pegou de surpresa. Pensa se não tivesse toda essa chama aqui? Cara, não posso esperar pra essas coisas serem exterminadas. Acho que essa é a nossa última mesa galera. Provavelmente, né? Eu não zeli o jogo antes não, mas... Pelo andar da carruagem eu estou achando que vai ser a última mesa. O que vai servir? Isso vai servir. L. Hum! Esse deu uma flechada até morrer hein! Ainda bem que eu tenho faca pra criar agora Tava sem nenhuma Beleza, galera, aqui era isso Uh, tamo quase lá O hospital Mas agora, Elia, você não sabe nadar, né? Deixa eu achar alguma coisa pra você ver aqui Deixa eu achar alguma coisa pra ver se a gente consegue fazer ela passar, galera Deixa eu achar alguma coisa pra você ver aqui Você conseguiu? Você acabou de entrar na água, cara Não era pra sua camisa estar molhada, não? Chegamos Eu percebi que você já subiu Cuidado 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 Não vou conseguir Deve ter outro caminho por aqui, galera Não tem nada aqui Será que a Elia vai arrumar alguma coisa pra gente passar, então? Ah, ali, ó Caramba, que cego A droga da escada quebrou a parede E agora? Eu vou dar um jeito É muito longe Eu não alcanço Ah, tá Eu acho que eu já sei, galera Vou usar a escada como ponte A gente vai, posiciona ela ali Ah, entendi Boa ideia Eu sou o genio Eu sou o genio Ah, nossa Deixa que eu vou na frente E você me segue Ok, tô atrás de você Tá meio forte a correnteza aqui, né? Ok, vai, pula Você vai me pegar? Peguei você Não precisa ir de mim Vamos sair dessa merda Vamos Estamos tentando Ah, né? O que é que você está fazendo aí? João! Aqui! Vamos, João! Vai logo! Vamos! Que pariu? Ela não sabe nadar, cara! Vamos, João! Nada logo! Pegamos ela, galera! Vamos tirar logo ela daqui antes que ela se afogue! Vamos! 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 Mãos pra cima! Ela não está respirando! Falei mãos pra cima, porra! Vamos, ele! Os caras não ajudam em nada, velho! Bem-vindo aos vagalumes. Desculpem pelo... Não sabiam quem vocês eram. Ela está bem. Levaram ela de volta. Galera! Eu vou pausar aqui porque eu vou terminar o vídeo por aqui. Eu acho que a gente está no final e eu vou deixar esse último capítulo pra ser um capítulo inteiro, então, no próximo vídeo, beleza? Eu sei que é chato, galera, mas tem que ser assim. Muito obrigado! Falou! Até mais!